Boa noite, eu vou falar sobre o filme da Malévola, fui ver essa semana Eu lembro, eu vi o primeiro filme, mas confesso que eu teria que assistir novamente Pra pegar de repente alguns outros detalhes O que eu percebi desse filme é que Cara, a Michelle Pfeiffer é uma grande atriz Eu gostei da atuação dela Gostei da atuação dela, da Michelle Pfeiffer Angelina Jolie, que teria que fazer o papel da Malévola Que teria que ser realmente uma vilã Hoje em dia o que acontece? Eles fazem um vilão que de verdade acaba não atuando como um vilão A grande verdade é essa Que aí ela fica como se fosse um anti-herói Hoje em dia a gente tá vivendo o mimimi do vilão O cara que é pra ser o vilão de verdade não é E o vilão é outra pessoa, é a própria mãe do príncipe Porque a filha da Malévola vai casar com esse príncipe Só que eu percebi furos, eu percebi furos nesse filme Um deles foi o furo do... Primeiro eles dizem no filme que a Malévola seria a única que teria poderes Poderes especiais, vamos chamar assim E quando houve uma batalha no final do filme Que os seres iguais a Malévola rumaram pro castelo Pra enfrentar os humanos Você vai perceber que tem um deles segurando a mão assim E fazendo as raízes crescerem Pra... Em cima do castelo, assim Aquelas raízes subindo, assim Como se fosse o poder das raízes Que a Malévola dominou Quando foi pro castelo no casamento No início do filme Aparece a Malévola fazendo raízes Pra fazer uma ponte, assim Que ela acabou cruzando com a filha dela Aquele rio, assim Fazendo essas raízes E nessa luta Esse cara do nada levanta a mão assim E faz umas raízes, assim Como se ele tivesse o maior poder do mundo Aí eu já vi um baita furo Outro furo que eu vi também Foi a questão do cara que ajudou a Malévola Que era o igual a ela Um cara Eles não tinham poderes Esses caras do povo Vamos chamar Igual ela Mas A Malévola Antes de acontecer a cena É revelado que ela tem o poder da vida e da morte Que ela é mais poderosa E ele tomou um tiro pra proteger ela Eu pensei assim Cara, ele tá morrendo E ele tava morrendo na frente dela Ela não podia fazer um milagre da vida E ressuscitar o cara Eu achei ridículo O cara pega e morre na frente dela Ela vira um monte de florzinha Um monte de coisa assim Nada a ver Enquanto eles tinham salvo a vida dela pouco antes Aí eu já achei uma coisa nada a ver Aí tá Daí depois vai, vai, vai O filme anda, vai É, no final É, no final A Malévola Ela acaba lutando Ela chega a morrer e ressuscitar Como a Fênix Então ela é praticamente imortal Então ali ela mostrou que ela tinha o poder mesmo Da ressurreição Da vida e da morte E, cara Também eu vi uma crítica Que eu Vi Eu concordo também Que é muito rápido Que o pessoal fica Fica de bem com a vida Todo mundo aquela Não tem um desfecho, sabe Quando tinha uma guerra entre os humanos Entre os bichos É Entre as fadas Mas não houve o consenso Ó, vai A gente vai ter paz por isso e por isso Né Simplesmente Chega no final Alguém dizendo que Ah, acabou a guerra Todo mundo tá em paz E acabou Então é uma coisa assim Muito forçada, sabe Uma coisa forçada Não é uma coisa trabalhada Que vai dar naquela conclusão Realmente a paz É algo muito bom Vamos ter paz Não É uma coisa forçada E colocada lá pra ti Então É Esse final achei muito estranho E achei Achei meio tosco assim O final do filme Mas assim É um filme Eu achei Divertido assim Me diverti Vendo o filme Gostei de ver a Angelina Jolie Né Nessa parte É bem interessante Assim Mas com relação a história Nossa A história Eu acho muito fraca Muito fraca Os autores assim Eu acho que deixaram a desejar Não deu pra ver direito Como que seria Esse E tipo assim Na própria guerra Assim Foi muito idiota Né Os seres humanos Esguerreavam com os monstros Assim Com superioridade Assim Eu achei que foi muito forçado Pros seres humanos Que os seres humanos Tinham como Os A maldição Os bichos As fadas Mas no entanto Os demônios Eram os seres humanos Do filme todo Foram os seres humanos Que aprontavam Experiências Com as fadas E transformavam Em Em bichos normais E Aprisionavam elas Faziam coisas Aberrações Assim Que a ambição da rainha Era pegar o poder Das fadas Pra ela Né Então Na real Quem foi a vilã Do filme inteiro Foi a própria rainha Mãe do príncipe Beleza Então foi essa análise Do filme Malévola A rainha do mal 2 Está nos cinemas Tchau Tchau